Está começando aqui mais um campeonato da Breckman Hoje, eu em portuguinha Bom gente, pra quem não sabe, o jogo vai funcionar assim Vai ter 30 minutos pra todo mundo se enfrentar Quem fizer mais kill em 30 minutos ganha Lembrando que quem morrer, pula pro outro mapa E o outro tem que ir caminhando Pra encontrar Então beleza Pleno do tempo e agora 30 minutos ou 10 a parte Vamos descer, vamos descer, vamos descer Estão indo no mesmo lugar? Moleque, eu vou pegar um barco e vou sair fora daqui Ah, mentira Ele falou que ia fazer e fez Nossa Me fala então, vocês ficam aguentando onde ele vai Não, ele não pode descer Se o Edu olhar ele vai tomar amereço Vou pegar um barco e sair vazado Eita Que isso? O baú dele ali é de ferro Esse aqui é baú lendário Para de entregar a paçoca aí, parça Para de entregar a paçoca aí, ó Quem? Aquela é churrada Portugá Essa ali é boa, hein? Essa é boa, hein? Tome isso não O que que eu tô fazendo, gente? Tô fazendo alguma coisa Por que você tá perguntando pros outros aí? Sem dólar? Sem dólar? Sem dólar? Eita Ele tá batendo do barril Ô, seu pilantra Ele tá me dando 100 dólares? É, tá bom Depois eu tô de carona pra ir pra escola O que? O que? Essa partida tá empolgante. O negócio é o seguinte, quando for pessoal tem que apostar grana. Eu aposto! Ah não, você não pode. Mas você apostou na briga dos dois. Ah tá, aí vai. Quanto, Portugão? O que é isso? Agora ele tá na área dele. Tira a bomba, bomba, bomba. Ô Edu, não entra nesse lugar não que tem carbo. Carbo? Carboidrato! Ai, ele tava escondido. Nossa senhora, o Portugão tá com pelo. Só mete o monstro pro gamão. Ele tá botando uma armadilha. É agora, é agora. Mano, Portugão é minha inspiração no partido. É verdade. Que monte de armadilha que é esse? Ele pegou um monte de armadilha. Ainda bem que tá na temporada de caça. Se o Ibama pega esse monte de armadilha na mão, não tem um problemão. E esse jogou? Ah tá, não jogou não. Jogada, hein? O Portugão tá com uma briga ali com o telhado. É, não. Ele não gosta de telhado não. Ele tá brigando com o telhado. Bateu o chifre. Pior que a skin dele tem chifre, mano. Tô com dor de barriga. Tava com dor de barriga. Mas você viu? Você pegou a dica? Você pegou a dica? É em mídia, mano. Mostra, hein? Ah, ele tá no banheiro, ele tá no banheiro. Mas é almoço sagrado, meu Deus. Tem uns encheram aqui homens em casa. É um clube. Caraca, botou o anel ali, ó. Deixa a vida mais colorida, mas olha... Caraca, o barril é incrível. Edu, ele tá em apusa. Ó, 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 ó. Encontrou. Olha, ó. Pela emoção. Ele pode falar assim que ele tá jogando na boca dele? Dá um beijo nele, então. Cadê o Portugão, velho? Ele tá jogando? Ele tá jogando de uma forma um pouco mais tranquila. Então o Dudu não leva um jeito mais diversificado. Dá uma pista pra ele agora, Portugão. Vai, vai. Eu vou brincar de enigma então, Edu. Edu, eu tô no lugar que você não está. Chama o Selvete. O quê? Ah, eu não acredito que ele fez isso. Ele acertou um tiro. Tira o C, por favor. Isso, começa a correr. Ah, não é possível. Esse cara é engenho. Esse cara é engenho, mano. O que eu tô fazendo? E a dica da vez é Harry Potter. Impossível. Tem que ser mágico agora, hein. Harry Potter, Harry Potter. Minha partida já deixa o produto talvez mais emocionante, hein. Que isso. É, tem que admitir. Jogou na cara. É agora. É agora, hein. Dá um tirinho e volta pro Harry Potter. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah, não pegou. 21. Eu vim. 2, 2, 2. Acertou? 2, 2. 33. Mais um. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Tem que beber. Tem que dar um... Perigo aí, português. Não choque. Constrói. Perigo tico agora? Ai, 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 ai. Uh, diviou, diviou. O português tá só diviando a bala. Tá. Português, se você mirar a bala no ar, você... Nossa, o português vai em cima. Agora ferrou. Ai, não. O português se perdeu nele mesmo. É. Acontece às vezes. O português tá contra ele e o Edu. O maior desafio é se superar, o que disseram. Superação. Eu tô, 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 eu tô. Eeeey! Caramba, o que aconteceu? Eu não ouvi? Fui desintegrado. Não, o pior é eu não jogo, mas os caras estavam treinando pra ganhar o negócio. Eu quero ver ganhar. Cacatô, cacatô. Isso aí, Marlon. O bagulho é você fazer a barriga da galinha. Eu acordei, porque ele tava no quartinho treinando. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tava no quarto do Harry Potter treinando. Eu ouvi ontem, o Portuga falava uma frase que ele disse, eu estava estudando o jogo. Eu ouvi o Portuga falando que apostava quem que ia pagar a comida, quem ganhasse aí. Caramba! A ousada assim? É. Quem ganhar vai pagar a comida? É, agora tem que ganhar. É, agora tem que ganhar. É o mínimo, né, pra eu deixar ganhar. O quê? O quê? Deixar? O quê? Caraca! Essa é uma frase que eu aprendi com o YouTube. Quando a pessoa não consegue fazer metade do que você consegue, você nem dá atenção pra ela. Ah! Filóso! Eita! Agora, filóso! Agora acabou, acabou o jogo. O quê que ele falou? Não tô ouvindo, o fone tá muito alto. Falou que do camarote ele não escuta. Eu falei pra você, ele não aprendeu nem a achar o fone, mas vindo a jogar. Nossa! Caramba! É um depth tecnológico. Eita! Tomei um tiro! Caraca! Gente, vocês viram o tiro? Passaram? Edu, você quase... Cara, foi sniper isso? Foi. Ele disse que ele não tava mirando em você. Foi 12. Toma abóbora! Toma abóbora! Toma abóbora! Caraca! Esse bagulho que era! Ópa! Acorda a polícia agora. Vou pegar a polícia e prender ele. Pega o filho de tropeiro. Ser ousado assim. Parece que ele teve o... Ai, não. Fico parado por ele aqui ou não? Duvido! Também. Boa! Isso aí, um cara de desafio. Se desafiar todos os dias é o primeiro começo pra dar o caminho. de sucesso. Ele vai depedrar ou não dá? Alguma... Ele não vai sair dali sem quebrar alguma coisa. O quê? Saiu dali. Saiu. Coisinha boa. Isso aí. Portuga mostrando que é mais do que um rostinho bonito. Eu gostei dele. É igual do perigo. Caraca, Portuga só acha esse baú, irmão. Vai ter que achar alguma coisa dentro do jogo, né? Tu falou que você tá fugindo aqui, hein? Eu tô aqui pra caralho, ó. Continua procurando. Quem sabe um dia você encontre. Caraca, nossa. Ó, agora vou, hein, Portuga. Caraca! Já dão, ué. Já dão. Acabou, mano. Acabou, vai. Meu Deus. E agora, Portuga? Nossa, machucou, mas foi muito, mano. Ai, o que é isso? Matou? Não era falar que essa abóbora é forte. Matou? Ó, Aruba. Ó, Aruba. Você tá perdendo tudo, Aruba. O que tá acontecendo com a Aruba? Replay imediato. É isso que ele precisa. Chief? O que você tá aqui, cara? O que é, rapaz? E o tempo conta mais de 10 minutos. Que coisa, Chief? O que você tá fazendo aí, Portuga? Aprimoramento. Portuga, ele tá... Não pode falar. Não pode falar. Ele tá achando de dourado? Mas que... Que dia de máquina é essa? É uma máquina. Ô, Chris Brown. Ê, Chris Brown. Não vai usar isso, não? Pode usar isso agora? Agora ele sabe. Agora vai deixar dele mais forte. A empresa ter esse ar. Depois que ele vai matar. Relaxa, Portuga. Ó, eu acho que o kit do Portuga tá mais forte. Também? Ele acabou de fazer o Pink Great. Nossa, Portuga. Eu tô no sacote. Portuga, ele falou que você precisa disso. Mano, ele pegou o lançamento e ferrou. O lançamento dele saiu abóbora. Pode falar. É dourado, hein? Combate a longa distância agora. Combate de abóbora. Combate de abóbora. É isso mesmo? Ai, ai. Chamou na abóbora ainda. Ficou com a abóbora. Abóbora. Caraca, mas que bacana esse... Nossa, isso aí roda. Nossa! Opa, cara de longe. Agora que ele morreu. Mais uma aí. Mais uma, Portuga. Vai. Mais uma, Portuga. Hum, Portuga. Acabou a bala. Aí você não podia fazer. Caramba! Aí você não podia fazer. Aí você não podia fazer. Ai, ai, ai. Entra tudo. Bora, Portuga. Ruxa nele, moleque. Na mão. Abrobrão, Portuga. Bora, Portuga. Bora, Portuga. Portuga, pelo amor de Deus. Cadê a bomba de impulsão? Bomba de impulsão agora. Calma o Ibama, hein? Tá com algo, hein? O que que é? Obama, Obama. Obama. Atire na broba. Matar a árvore é o que mesmo? Obama. Matar a meta. É... Baluco. Baluco. Mas você vai picar a arma, viu? O que? O que? Vai comer. Entendeu? O que? Não sei. Ah, eu vi uma broba. Caraca, o Portuga tá mostrando que são bons atiradores agora. Ele tá treinando escondido, mano. É. É muito o tempo de fogo grátis. Esse é o Auroa que conhece. Eu vou sonar na roda. Não, eu não. Eu vou te jogar. Ele tá sumindo na rodinha, hein? Não, eu não sou nada. Ficou incrível. Pô, você não joga comigo de vez em quando? É. Olha, brincadeira. Oitão, você já destruiu o balão quando você sumiu. Pô, esse relógio aí, como é que tem? Conúncia. Então, tá quase aqui, ó. É... Com 13 minutos. Ah, o Snapchat também, né? É. É. É a festa do posto de gasolina aqui, ó. Gas Station Party. E você vai lá? Não vou. Vai pra fazer o quê? Não deu permissão não. Hoje tem que trabalhar. Hoje tem que trabalhar. Tem muito combustível, né? Isso aí. Vai a famosa Maria. Gasolina. Baixa a cabeça, português. Pô, deixa eu ver o mapa que você tem que ir aqui, ó. Vai pro bosque. Aí você tem que morrer, tá? Caraca! Caraca, mano. Atestado de óbito na mesa para a Portuga. Caraca, tá jogando leve. Levantou as mãos. Falou que não precisa das mãos pra ganhar de você. Ô, acertou. veto! É... Nossa! Que bala! Ele passou ali na hora. Tô, 33am e eu não vi. Hahahaha